E aí pessoal, ó, agora vai terminando o evento, tem bastante caramelinho, tem branco, mas ó, esses pretinhos aqui, fala Geraldinho, e aí pessoal, a gente tá aqui o dia inteiro, ó, ai, 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 você tem que olhar lá, o Geraldinho tá aqui, ele tá esperando você, fecha os olhos, abre o seu coração, os pretinhos tem o mesmo carinho do branquinho, do caramelo, né Geraldinho? Fala, meu, corre pra cá, eu tô aqui na Avenida Pocambu, 1721, até as 5 horas, adotar é um ato de amor, carinho, respeito, é tão difícil quando vai terminando o nosso evento, que termina, a gente olhar na cara deles, tentar explicar pra eles que eles não foram adotados por causa da cor, não faça isso, é aquilo que a gente sempre fala, feche os olhos, abre o seu coração, adote pelo amor e não pela cor. E aí, Geraldo, fala pro pessoal lá, ó, o Geraldinho tá aqui esperando você.